Pessoal, quem está aqui do meu lado é a lenda do mountain bike, Márcio Ravelli. E a gente está com um quadro novo no MTB90 que a gente estreou com a Vansini, que é um ping-pong, assim, né? Então a gente vai fazer aqui com o Márcio Ravelli e vamos ver quais são as opções dele. Eu já estou aqui com as perguntas. Vamos lá. XCO ou XCM? Haha, XCO. 100 ou 125 milímetros na frente? Olha, é 100 para o XCM e 125 para o Enduro, né? E eu gosto do Enduro, então vamos brincar com 125. Float ou não float? Ah, float. Macarrão com ou sem glúten? Na verdade eu não tenho problema, para mim tanto faz. Não tenho problema com glúten, sem glúten. Qual o que você acha mais gostoso? Com glúten, claro. Não tem nem essa daí, não tem nem dúvida, né? Full ou rígida? Full, 100%. Sempre? Você sempre anda de... 100%. Rígida só para andar de speed. Boa. Agora eu quero que você cante um trecho da sua música favorita. Música favorita? Eu gosto do... acho que as pessoas não conhecem, é uma banda inglesa, que é o... The Sea Other Class, é bailarina, é... Mas agora eu não vou contar aqui, que eu tenho até com vergonha de cantar. Tá bom. Um lugar favorito para pedalar? Cara, eu gosto do Itu, mas um lugar bacana a nível de competição para treinar, Campos do Jordão. Agora eu quero... deixa eu pensar numa pergunta aqui, rapidinha. Cachorro ou gato? Cachorro. 80% cachorro, 20% gato, ou... enfim... é que eu tenho cachorro, eu adoro cachorro. É... tenho, inclusive, um cachorro meu que é, assim, meu xodol pitocão. E tenho quatro gatos também em casa. Abelio, agora para a gente terminar esse bate-papo, uma dica que você dá para quem vai competir pela primeira vez? Olha, ter cautela, usar equipamento de segurança, e procurar um profissional em cada área para poder você... né? Hoje em dia a gente tem muita informação, como treinador, preparador, fisioterapeuta, pessoas que dão aulas de mountain bike, como eu, cadeira, enfim... Tem vários atletas, eu acho que a dica é sempre estar com um profissional para você poder ir para o caminho certo. É isso aí, aí ficou a dica do mestre Raveli. Valeu, galera!